Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje a gente veio pra gravar o vídeo sobre os 4 meses dele. Olha como passa rápido, né, gente? Tava até mesmo ontem falando com o Lucas. Caramba, parece que foi ontem que eu comecei a gravar os vídeos das semanas e ele já tá com 4 meses completos. Bom, a gente veio contar então como é que foi esse quarto mês. Ó, do terceiro mês pra cá, ele engordou meio quilo. Ele tá com 6 quilos agora e tá medindo 65 centímetros. O médico disse que ele tá ótimo e bem grandão pra idade dele. Bom, ele tá bem esperto, achei que ele tá mais ativo. Agora ele já pega as coisas pra brincar, já fica prestando atenção, já quer colocar tudo na boca. E ele tá bem esperto. Ele fez 4 meses agora, dia 26, né, na semana passada. Ele foi tomar a vacina na sexta-feira, a vacina do quarto mês, que ela é uma repetição da vacina dos 2 meses. Quando ela falou, eu falei, ai meu Deus, ele vai ter reação, né, certeza. Só que não, gente, ele não teve a reação. Pra não falar que ele não teve nada, no primeiro dia que ele tomou a vacina, que ele chegou em casa, ele ficou, ele dormiu e quando ele acordou ele tava chatinho. Eu encostava na perninha dele e ele chorava, mas eu acho que era por causa da picada e doeu. Mas no dia seguinte ele acordou super bem, super ativo, não chorou nem nada. Né, filho? Então, o que mais agora desse quarto mês dele? Ah, agora ele já fica sentado assim, ele não apoia totalmente o peso do corpo dele. Mas ele fica sentado assim e se deitar ele que nem bebezinho, ele chora. Ele só quer saber de ficar assim, todo lugar que a gente vai. Ele tá dormindo sozinho, foi pro quarto dele agora, dormindo sozinho. E ele tá muito, muito, muito homenzinho já, né? Fralda, ele continua usando o tamanho M. E roupas M e OG, depende da marca da roupa, depende bastante. Alimentação dele, ele continua em alimentação exclusiva, só leite, mas como eu tinha comentado no outro vídeo, ele tá tomando fórmula. Ele tá tomando 150 ml agora de nestogeno e ele mama o peito também. Então ele vai intercalando, quando ele quer o peito eu dou. Quando eu vou dar o peito ele não quer, eu dou a mamadeira. A gente vai intercalando, eu não tenho uma ordem assim de quantas mamadeiras eu dou pra ele por dia, porque na verdade eu não sei. Por enquanto eu não voltei a trabalhar, ele ainda fica exclusivamente comigo. Muito difícil eu sair, assim. Quando eu saio é pouco tempo, porque ele fica algumas horas, mas ele fica bem. E eu levei no pediatra, o pediatra mediu, fez outros que tá bem e pediu pra não dar nenhum outro tipo de alimentação. Algumas meninas me perguntaram se eu vou dar alguma coisa pra ele, tipo suquinho, frutinha, como eu vejo muitas meninas dando antes dos seis meses. Ai, gente, acho que isso é muito particular. Eu não sei, na verdade. Eu ainda não parei pra pensar, mas eu acho que eu não vou dar, não. Porque como ele mama no peito também, e mama no fórmula, eu acho que a alimentação dele tá bem, assim, sabe? Eu acho que não precisa. Talvez quando ele estiver já no quinto mês quase completando os seis, talvez eu dê alguma coisa só pra ele sentindo gosto e conhecendo as coisas. Você não quer esse? Não? Pera. Ah, agora ele tá começando a pegar com mais firmeza as coisas. É que agora ele não tá interessado, mas quando ele tá assim brincando, ele gosta de pegar as coisas, ele segura com força. Meu filho, ó lá. Agora ele tá começando a pegar as coisas. Acho que ele reconhece mais as cores dos brinquedos, essas coisas assim, né? Mas é isso, gente. Não tem muito o que contar nesse vídeo. Agora, é, ele, no começo do nestogênio, ele teve bastante prisão de ventre, não ficou bem, a gente tentou adaptar ele com o infamil, aí não deu certo, voltou pro nestogênio. Agora tá super bem, ele faz cocô normal e ele bebe bastante água, assim, em forma de chá, gente. Porque eu tento dar água pra ele, assim, só a água, porque o pediatra falou que como ele mama fórmula, ele tem que beber água. Mas só que, ah, mas gente, ele detesta, o que eu vou fazer? Ele não gosta. Aí eu dou o chá, né? Eu sempre dei, isso eu sempre dei pra ele. Chá, desde a primeira semana que ele veio do hospital, mesmo mamando só no peito, ele tomava chá. E eu continuo dando, porque eu acho que o chá calma e faz um super bem pra ele. Inclusive, quando a gente dá chá de erva doce ou de hortelã, ajuda muito na digestão dele. E ele fica super bem, não fica com dor de barriga, nem nada. Mas é difícil ele ter crise de dor de barriga agora. Mas ele tá, assim, ativo, ele se joga pra trás quando ele tá irritado. Ele já sabe reivindicar alguns gostos dele, assim. Por exemplo, ele não mama, gente, leite se estiver frio. Ou se estiver do morno pro frio, não muito quente, sabe? Ele gosta de leite quentinho. Eu sei que é errado. Na verdade, ele tinha que aprender a mamar mais friozinho que se eu estiver na rua, né? Mas ainda bem que eu ainda tenho o leite do peito pra ajudar. Mas é complicado, ele não gosta. Então, ele faz show, ele começa a gritar. Ah, esse mês também ele aprendeu a gritar. Gente, é tão engraçado. Às vezes ele tá brincando, assim. Aí, do nada, ele começa a gritar. Gritar, gritar, gritar. E ele fica fazendo assim. Né, filho? Ele faz isso, ele adora. Mão na boca o tempo todo. E tudo que ele pega, ele põe na boca. Tudo, absolutamente tudo. Ele fica o tempo todo com a mão na boca. E o pediatra falou que ainda não é fase de dente, mas é uma preparação da gengiva dele, assim. Então, começa a incomodar. E é uma fase de descobrimento também, né, gente? Eu já passei por isso com o Bernardo e eu sei que é assim mesmo. Ele começa a descobrir as coisas... É, eles começam, né, pela boca. Então, tudo vai na boca. Eu tenho que ficar de olho nele. E o Bernardo, tudo que tá na mão dá pra ir. É. Aí ele fica bravo. Ele já sustenta um pouco do peso dele nas pernas. Claro que eu não deixo, porque ele é muito pequeno. Mas ele estica as pernas assim, fica durinho. E quando ele vai no colo, assim, a gente não precisa segurar nas costas dele, ó. Todo mundo fica impressionado, mas ele não cai pra trás, gente. É impressionante, ele não cai pra trás. Ele fica assim e não cai. A gente fica segurando. É claro que a gente põe, porque eu sempre seguro ele assim, porque a gente tem medo dele, sei lá, num surto, ele se jogar pra trás. Mas ele fica assim. Eu vejo muitas crianças da idade dele que ainda são bem molinhas. Se bem que ele já levantava a cabeça de bruxo desde os dois meses, né. Ele é bem prodígio. Meu amigo. Meu amigo. Ele é bem risonho e ele é um bebê muito, muito, assim, alegre, muito ativo. Não sei como é que ele vai ser daqui uns meses, quando ele crescer mais. Mas eu acho que essa hiperatividade dele tende a aumentar, né. Porque ele é extremamente ativo, olha, ele não para. É o tempo todo assim. Ele tem um padrão de sono muito picado durante o dia. Só que ele já dorme a noite inteira. Quando ele vai dormir, ele geralmente dorme nove e meia, no máximo dez horas, ele já está dormindo. E ele acorda só seis e meia, sete horas da manhã. É, filha. Só sete horas da manhã para mamar de novo. É. Dá oi para as meninas. Dá oi. Fala oi. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Gente, então é isso. Esse vídeo era curtinho. Eu comprei um álbum para ele, daqueles álbuns do bebê. O Bernardo tem um lindo. Mas, como eu estou com ele no colo, é mais difícil de mostrar. E o dele ainda não tem. Eu não comprei, não revelei muita foto dele ainda. Então, eu vou tentar mostrar algumas coisas do álbum, mas em outro vídeo. E ele já está ficando irritado. Então, é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não. No quarto mês dele foi isso. E ele está se desenvolvendo super bem. Ele está grandão. Olha só. Vou mostrar ele para vocês. Olha lá. Vamos mostrar para vocês. Paz aí. Olha só, meninas. Olha como eu estou gordinho. Olha. Ele é bem grandão. A roupinha dele já está tudo justo. Assim, os bores. Mesmo o M, está justinho. Ele é gordinho. É grande. Mas como ele é esticadinho, não parece que ele é tão gordinho. Tem criança na idade dele que tem bem mais peso que ele, né? Né, filho? E ele fica assim, agoniado com essa mão na boca o dia inteiro. E ele usa babadora, que agora eu tirei para ele gravar. Mas ele fica de babadora o dia todo. Então, é isso, meninas. Um beijo para vocês todas. A gente se vê no próximo vídeo. Acho que amanhã eu já gravo mais um. Falando sobre a minha opinião com a escolinha. Muita gente me pediu para gravar esse vídeo. Eu acho importante. Então, acho que eu quero gravar ele logo. E uma tag aí. Que eu vi, achei interessante. Faz muito tempo que eu estou para gravar. Não gravei ainda. Aí, ontem eu anotei as perguntas. Acho que eu gravo logo. Tá bom? Então, é isso. Manda beijo, filho. Um beijo. É. Ele já está bravo. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.